Estamos aqui dando um rolê com o Flavio, né Flavio, dá um salve aí pra galera Flavio, estamos aqui numa lojinha bem básica, né, numa loja bem, num shopping bem simples, né, simplesinho Vamos aqui dando um shopping, dando um rolê aqui, dá um salve lá, com o Flavio, a Ruth aqui, ó O cara tá bravo aqui, ó, ele tá bravo galera, porque eu não aluguei, eu não aluguei a bike pra ele, ele ficou bravo Ele ficou bravo galera, porque eu não aluguei a bike, ele tá reclamando aqui nos stories aqui, olha, tá reclamando nos stories Olha o chapizinho da hora Você vai pra onde, essa gravação? Aqui vai pro Kut Vou mandar pro Messiane Aí o cara tá bravo aqui, velho Aí você falou o que? O que você tava falando aí nos stories, explicado? O que você tava falando pros stories aí? São ridículo Por que que são ridículo? Porque eu não vim de bike, galera, olha aí, o cara tá bravo porque eu não vim de bike Pô, faz um rio, vamos lá, né, caso a gente não faz um rio Por que que você não gosta sozinho? Eu vou embora, eu vou embora Hã? Por que que você não gosta sozinho? Ah, galera, que ele bota sozinho, ó Eu tava reclamando aqui porque ele não tá andando de bike, fala aí pra você Não é verdade? Não é verdade O cara tá bravo porque... Fala aí, Fábio Fala aí pro pessoal, por que que você tá bravo? Eu só fiz isso com o Nasara e você fazer lá Nasara? Tá Tá Eu vou fazer o Nasara agora Então vamos lá, experimento uma roupa A gente faz Nasara então? Aí a gente faz aqui Eu quero um Big Mac O que que você quer comer? Eu não como nada no Mac Por que? Ah, desculpa, aí você come só no fazano, né? Só no fazano que você come, né? Eu não como o carrinho Hã? Aí, galera, tem um carrinho legal pra mostrar pra vocês aqui É um carrinho super bacana Né, Flávio? O que que você achou do carrinho ali? Aí, velho O que que você achou do carrinho ali? É um carrinho Uma Ferrari Roma, galera Ela está... Duas pessoas Olha os detalhes Olha os detalhes Muito bacana Tipo assim, eu achei o design dela O design dela eu achei meio... Diferente, né? Não é... Ela não segue o mesmo segmento Olha os detalhes Olha os detalhes Olha os detalhes Olha os detalhes Quantos cavalos? 620 cavalos A grade dela, bacana Rádio Obrigado.